Você já aprendeu equação? Ou já ouviu falar nesse nome equação? Você sabe que nós temos a equação do primeiro grau e a do segundo grau. E também temos as outras equações de terceiro e de quarto grau. Mas aqui no ensino fundamental nós trabalhamos com primeiro e segundo grau. Tá, mas como eu vou diferenciar uma equação do primeiro e uma equação do segundo grau? É bem simples, gente. Então veja que na equação do primeiro, olha o nome já diz. Primeiro grau, o expoente maior é 1. E já em uma equação do segundo grau, o maior expoente do x vai ser 2. Vamos fazer exemplos? Agora veja, já aproveita para anotar no seu caderno. O que determina o grau de uma equação? O que determina o grau de uma equação é o maior expoente de uma incógnita. Agora responde para a Giz, o que mesmo que é uma equação? Uma equação é uma sentença matemática que tem um sinal de igualdade, tem que ter o sinal de igual, tá bom? E ele tem um valor desconhecido, além das operações que nós já sabemos. Então tem que ter o sinal de igualdade. Então se você encontrar aí alguma coisa com um sinal da desigualdade, aquele maior que é a boca do jacaré, por exemplo, marca aí ó, um sinal desse ou um desse, por exemplo, aí você não tem uma equação e sim uma inequação, que também nós já temos a aula aqui no canal, combinado? Vamos falar então do grau da equação. Como assim o grau? Olha aqui, você está vendo uma equação aqui. Tem o sinal de igualdade, tem a operação, tem a incógnita, nesse caso é uma incógnita X. E aí, que é o valor desconhecido da nossa incógnita. Para quem não sabe o que significa também incógnita, já aproveita para marcar. Incógnita representa o valor desconhecido, aquele valor que eu estou procurando numa equação, tá? Não tem lá aquela piadinha, encontra o valor de X, daí o aluno vai lá e sinaliza, X está aqui ó, né? Então é para encontrar o valor dele, não o X exatamente. Aqui se você observar, esse X aqui, essa incógnita, tem expoente 1 quando não tem ninguém. Como o maior expoente, que é o único expoente ali, ele é 1, quer dizer que é uma equação do primeiro grau. Então isso você já deve ter aprendido em anos anteriores, uma equação do primeiro grau aqui. Nesse caso, ah, tem fração, Giz, com fração funciona da mesma forma? E aqui tem duas incógnitas? Mas veja aqui, qual é o grau de cada uma delas? Aqui o X não tem expoente, então é 1, aqui não tem expoente, é 1. Quer dizer que aqui eu poderia juntar esses dois termos semelhantes. Mas aí não vai fazer diferença, nós temos uma equação do quê? Primeiro grau também. Então aqui uma equação do primeiro grau. Nesse caso aqui, aqui ó, o X que é uma equação, porque tem um sinal de igualdade, tem a incógnita, né, X, só que está em dois lugares aqui, e tem as operações. Aí, você me diz o quê? Qual é o grau daquela equação? Aqui o X tem expoente 1 e aqui ele tem expoente 2, o X é incógnita, né? O maior expoente da incógnita é 2. Então aqui trata-se de uma equação do segundo grau. E nesse caso aqui, tem a incógnita X, X tem o sinal de igualdade, logo é uma equação. De qual grau que nós temos aqui? Ah, segundo, né? Ah, mas tem um aqui, ó, Giz. Então aqui é expoente 1 e aqui o expoente é 4. Como o maior expoente é 4, nós temos uma equação de quarto grau. Meu Deus, será que eu vou aprender de quarto grau? Calma, que o foco de hoje é resolver uma equação do segundo grau. Então o nosso foco estará nesse tipo de equação aqui. E você aproveitou para marcar esses símbolos aqui que representam uma desigualdade? Que daí não é equação, e sim inequação. Agora que você já sabe determinar o grau de uma equação e já sabe como identificar quando nós temos uma equação, né? Vamos falar da forma geral, ou também conhecida como a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Lembrando que estamos falando de equação do segundo grau agora, gente. Então, forma reduzida. O que é esse negócio de forma reduzida? Pensa na estrutura da equação. Vamos pensar assim, na cara da equação. Qual é a cara que ela deve ter? Acho que fica melhor falar. Qual é a cara que ela deve ter? Ela deve ser assim, ó, ax² mais bx mais c igual a zero. Então vamos fazer as observações. Sempre você vai encontrar um a. O que é esse a? Esse a nós vamos trocar por um número depois. E veja que esse a, esse b e esse c, a, b e c são coeficientes da equação. Então você vai observar o quê? Que sempre do lado do x² vai estar o coeficiente a. Sempre, tá bom? E outra observação. Esse coeficiente a, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, zero vezes x², zero essa parte, não zero? Porque zero vezes qualquer coisa, zero. Aí só sobra esse daqui. E se sobrar só esse daqui, aí o grau aqui é 1, vai ser a equação do primeiro grau. Não é do segundo mais. Por isso que o a não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Muito bem. O b e o c pode ser qualquer valor. Aí você vai ter um coeficiente b que está acompanhando o x. E você vai ter o coitadinho aqui, ó. Que está sozinho. Não tem ninguém acompanhando ele. Tá bom? E sempre vai estar igualado a zero. E isso é a forma reduzida ou a forma geral. Não sei como está escrito na sua pochila e no seu livro. Podemos falar a estrutura, a cara de uma equação para o aluno entender melhor. Então, eu já falei aqui, você já marcou que o a tem que ser diferente de zero. Então, vamos pegar aqui. Isso é uma equação, ok? Tem o sinal de igualdade, tem a incógnita x e veja que o maior expoente da incógnita é 2. Perfeito. E está bonitinho ali já, né? Está na ordem até. Aí eu vou te retirar. Quais são os coeficientes? Fala para mim. Quem vai ser o coeficiente a? Ó, o a está do lado do x ao quadrado. Então, o coeficiente a é o 4x ao quadrado, ok? Tudo bem? Claro que não. Não está nada bem. Você falou que é 4x ao quadrado. Gente, olha aqui. O a, ele está do lado. Do lado de. Então, quem está do lado de x ao quadrado é o 4. O a é só o 4. Não me coloca o x ao quadrado no meio. Por que eu estou falando assim? Porque eu já corrigi a atividade que os alunos colocam o a sendo 4x ao quadrado. Então, não precisa do x ao quadrado. É só o valor que está do lado. É o acompanhante. Agora, o b. Quem é o coeficiente b? Ó, o coeficiente b está do lado do x. Então, o coeficiente b é 3. Só que você tem que ficar esperto em uma coisa. Olha o sinal. É menos 3. Então, vai ficar menos 3. Ah, Giz, mas é só o sinal. Vai ver só o sinal que vai acontecer a ponte. Não vai emendar assim, ó. Daí o carro vai cair. E o coeficiente c, que é o coitado, quem está sozinho, é o mais fácil de achar. É 10. Pronto, gente. Então, aqui veja que nós fizemos a identificação dos coeficientes. Nossa, Giz, que aula fácil. É fácil mesmo, gente. Mas é uma aula simples, mas é muito importante. Porque o aluno que pega e bota x ao quadrado aqui no 4x ao quadrado aqui no coeficiente a, vai errar na hora de resolver uma equação do segundo grau. Então, presta muita atenção e vamos fazer os exercícios agora. Já dá uma olhada nos 4 exemplos que eu trouxe aqui. Já consegue identificar? Vamos só fazer bem simplesinho. Consegue identificar quais são os coeficientes a, b e c? E primeiro, veja se é uma equação, né, gente? Porque vai que não, né? Todas são equações? Bate o olho. Todas são equações? Está sinal de igual? Está sinal de igual? Então, ok. Todas já estão igualadas a zero. Então, veja que nós já temos uma equação na sua forma reduzida. Está prontinha para você. Só fazer a identificação dos coeficientes. Então, vamos lá. Nesse aqui, quem é o coeficiente a? Quem é que vai falar x ao quadrado aí para mim, hein? Queria estar aí do teu lado. É x ao quadrado o coeficiente a? Qual que é a cara da equação do segundo grau? Já esqueceu? Então, onde é que eu vou marcar aqui? Cabe aqui, produção? A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aqui é a cara da equação do segundo grau, para você não esquecer. Já coloca num papel aí na porta do seu quarto, na porta da geladeira, daí todo lugar que você vai, você vai lembrando da cara da equação do segundo grau, tá? Então, veja. Giz, mas não tem número do lado do x ao quadrado. Então, é o próprio x ao quadrado. Não. Que número que está lá quando não tem ninguém? É 1, gente. Então, quando é 1, nós nem colocamos. Nós omitimos aquele valor, tá bom? Então, é 1. Então, o coeficiente a é 1. O coeficiente b é quem está do lado do, ó, b está do lado do x. É 5 e o coeficiente c, menos 10. Pronto, é só isso esse exercício. Só identificar os coeficientes. Tranquilo, né? Nesse daqui, quem é o a? O a é 4, porque é o que está do lado do x ao quadrado. Vou falar bastante mesmo, para você memorizar bem aí, né? O b, quem é o b? O b é quem está do lado do x. O b é o menos 100? Não, o menos 100 não está do lado do x. Então, quer dizer que não tem b. Então, o b é zero. É zero quando não tem. E quem é o c? O c é quem está sozinho. Então, o c é igual ao menos 100. Pronto. Identificado os coeficientes. Nesse caso, agora tem fração. Muda alguma coisa? Não, é igual. Então, você vai identificar. Nesse caso, o coeficiente a. Quem é que está do lado do x ao quadrado? Você vai falar para mim que é só o 3, então? Vai deixar o 2 para lá, então. Lembrando que 3,5, se você dividir 3 por 2, é 1,5. Ele é o coeficiente a. Então, você precisa colocar 3 sobre 2. 3,5. Aí, o coeficiente b. Ah, o coeficiente b, o aluno coloca. Não tem ninguém aqui, então é x dividido por 3. Ok. Claro que não é ok. Lembrando que quando não tem ninguém do lado do x, é porque é 1. Então, nunca vai ser aqui nos coeficientes, nunca vai ter o x, gente. Então, o b é 1 terço. E o c é o 9. Ou mais 9, ou só 9, se quiser colocar. Tá bom? Marca bem, então. E nesse último caso? O coeficiente a, não tem ninguém, então. Lembra que é 1. O coeficiente b, que é quem está do lado do x. Quem está do lado do x, não tem ninguém. Então, já sei que é 1, porque eu não vou errar mais. Só que olha o sinal. É menos 1. E o coeficiente c, como não tem ninguém, ele é 0. Pronto. Ah, gente, mas é muito fácil fazer isso, identificar quais são os coeficientes. Mas e agora? Se eu te der uma equação que não está bonitinha na carinha prontinha, aqui para você olhar e tirar os coeficientes. Será que você consegue? Então, eu vou fazer para você treinar. Aqui, ó, quero só ver. Está pronto para retirar os coeficientes? Ela está na sua forma geral ou reduzida? Está naquela cara que você está acostumado, que você marcou aí na porta do quarto, na geladeira? Não está, né, gente? Veja que depois do sinal de igual, ó, aqui no segundo membro, não está igualado a zero. Então, para deixar naquela estrutura, eu vou pegar esses dois termos aqui e vou colocar no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. 7x, meu 7 parece um f mesmo, estou dando risada dele, né? Mas é assim mesmo. 7x ao quadrado. Aí, lembrando, quando eu troco de lado, lá daquele conceito que eu expliquei que é uma balança, né? Quando eu troco de lado, troco as operações. Então, vai ficar menos 8x. E aqui o 14 é menos, vai ficar mais 14, ó, porque eu joguei ele para lá. E aí, aqui fica igualado a zero. Pronto, agora está bonitinha, né? Ó, perfeitinho para resolver. Então, agora dá para retirar os coeficientes. O coeficiente A, então, é o 7. Está craque agora, né, gente? O coeficiente B é quem está do lado do x, então ele é o menos 8. E o coeficiente C é o que está sozinho, é 14. Mas, para quem está perguntando aí, que eu estou até pensando aqui. Você que está perguntando hoje, mas se eu já sei de cara, olhando, eu preciso fazer esse esquema de passar aqui, você já sei que vai dar sim? Não, gente, se você já sabe, já faz. Só que toma cuidado com o sinal, hein? Se você me bota o C como menos 14, você vai errar, porque o C é 14 positivo. Lembrando que eu preciso passar para o primeiro membro, tá bom? E dá uma olhada nessa daqui. Essa daqui, tá? Como que eu vou fazer? Vou ter que, preciso fazer o que aqui primeiro? Ó, tem uma multiplicação para fazer aqui, uma distributiva. Então, vamos lá fazer. Vai copiar 8x mais 2x ao quadrado, igual. Lembrando que quando nós temos um número antes dos parênteses, é vezes, tá? 4 vezes 3, 12. E 4 vezes menos x, menos 4x. E copia esse 3 aqui. Por que eu não faço a multiplicação também? Porque ele não está dentro dos parênteses, então não faz. Agora, vamos fazer, então, colocar todo mundo no primeiro membro e deixar o segundo membro igualado a zero. Ó, 8x que já está aqui e o 2x ao quadrado que já está aqui. Agora, vem esse 12, ele vai ficar menos 12. O 4x vai ficar mais 4x e o 3 vai ficar menos 3. E aí, eu igualo a zero, porque não ficou ninguém no segundo membro. Dá para agrupar aqui os termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Aqueles que têm a letra x com o mesmo expoente. Então, veja aqui, o 2x ao quadrado não vai ter ninguém para agrupar com ele. Então, fica sozinho. 2x ao quadrado. Mas aqui, ó, eu tenho esse 8x e esse 4x que dá para juntar. 8 mais 4 são 12. Então, 12x. E aqui dá para juntar esse menos 12 com esse menos 3. Ou seja, eu tenho menos 15 igual a zero. Agora, ela está na sua forma normal, reduzida, geral, como você quiser falar. E aí, eu retiro os coeficientes. O A vai ser o 2, que é do lado x ao quadrado. O B vai ser o 12, que está do lado x. E o C vai ser o menos 15. E prontinho, gente. Fiz, então, a identificação dos coeficientes. E para você que está aí, ô, Giz, mas que hora que eu vou resolver a equação para encontrar os valores de x? Calma, gente. Essa aula é somente para você treinar bem. Porque precisa treinar bem isso daqui. Senão, não adianta passar para a próxima aula. Aqui é o caso para você somente identificar quais são os coeficientes A, B e C. E para você ficar bem um craque nisso, para não errar mais. Tá bom? E aí, na próxima aula, nós vamos por partes nessa aula de equação de segundo grau. Para todo mundo arrasar aí nas atividades. Combinado? Já aproveita, ó, o que é isso aqui? Deixa aquele like para a Giz. E se inscreve no canal, caso ainda você não seja inscrito. Eu acredito que você já está inscrito, né? Para dar aquela ajuda para a Giz. Olha lá, hein? E eu vejo você na próxima aula. Tchau!